Mestre de Banda O mestre da banda e a banda do povo Comemora-se em 11 de julho, o dia do mestre de banda e a semana da banda de música, em razão de nesta data ter nascido Carlos Gomes, compositor brasileiro oriundo de banda. As bandas de música são os conservatórios musicais das cidades interioranas, e suas orquestras sinfônicas. Grandes compositores iniciaram numa banda, Giuseppe Verdi, compositor italiano. Brasileiros citamos, Ziquinha de Abreu, Capiba e Chiquinha Gonzaga, dentre outros. Chiquinha Gonzaga, esta a primeira mulher a reger uma banda militar, e a compor a primeira marcha oficial do carnaval brasileiro. O Abre Alas, foi considerado o maior vulto musical feminino de continente americano. Se não fossem as bandas teriam este brilho e produção musical. As bandas de música são escolas técnicas dando a profissão de músico para seus alunos. Educa, disciplina e escultura o povo, são parte integrante, das comunidades interioranas, objetos de história social. Vários nomes lhes definem a importância, garbo, afinação, etc. Espanta Gato, Esquenta Mulher, Quebra Resguardo, Furiosa, etc. Em Pernambuco existem atualmente 183 bandas de música com 21 centenárias e dentre estas 4 sesquicentenárias, com mais de 150 anos, tocando ainda em suas comunidades. Destaque para as bandas Curica, 1848 e Sapoeira, 1849. Ambas de Goiânia, as mais antigas em funcionamento do Brasil. Goiânia no século 19 e 20 foi considerada a Milão Pernambucana, devido sua grande produção musical. É um fato inédito um estado possuir tão grande número de bandas centenárias. O mestre de banda, é, a viga mestre da corporação, não somente, é maestro, mas, professor, conselheiro, pai, compositor e pai, tem a virtude de ensinar para as crianças e adultos, alguns além do ensino, ajuda materialmente, devido a carência financeira, muitos se tornam grandes músicos. Este mestre com sua divina missão, agrega pessoas das mais variadas classes, numerosos chegam a reger ao mesmo tempo, duas bandas de música, em mais de uma localidade. Este personagem juntamente com as bandas parecem esquecidos. Oaken da Vargas e galera o Tchau.